Pois é, nós não tiramos um retrato do seu pé da mel para o Rafael? A Xana fica só com dois médio de língua para fora, o tempo todo, cansada nunca vi assim, como é que está cansada meu Deus do céu? Esquece o bode no chão que eu gosto. Ah é, bebe o leite tudo, sem vergonha. A gente deixa um bico ele para cada um mesmo estando grande né, se quiser tirar tudo, não precisa, não tem necessidade. Se você estiver acabando, aí você fala, que eu vou te... Essa aqui é macia. É macia né? Coça, coça, vai coçar. Eita furguinha danada hein? Só foi abrir a casinha e deixou o bicho aparecer de novo. Pois é. Eu já falei com ele, eu vou largar peso para todos os gatos, você pensa ou faz cara? É. Deve ser visto lá daquela mata do lado de lá ó. Será? Nem para um carrinho quebrar o gaideiro na travessia né? E aí gosta de um galinho caipira também né? Peraí. Peraí. Tchau. 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 Tchau.